Paulão, se o atual presidente do BC, Campos Neto, permanecer por mais dois anos, será um fato positivo? Com certeza um fato positivo. Provou que está alinhado com melhores práticas de controle de política monetária para lidar com o inflacionamento, é isso que eu quero de um presidente do Banco Central. Não quero que ele faça bolo, nem que cozinhe, nem nada disso. Eu quero que ele lide com a inflação da forma como um banco central deveria lidar. O mandato dele é controlar a inflação, use de política monetária para controlar aquilo. Eles operam bem, a dinâmica deles é sem muita onda, sem florear demais, bem vinculado. Olha, passam a mensagem para o mercado de uma forma muito consistente, muito concisa, isso é bom. São claros sobre as decisões, fazem um controle do cambial interessante, de liberar a swap cambial quando a coisa começa a ser extremamente especulativa para controlar a maior volatilidade do câmbio, ponto, é isso que eu quero. Eu não preciso de mais do que isso, então seria ótimo. Especialmente porque toda vez que eu tenho um novo, e aí me lembra a entrada de Jerome Powell, do J. Powell nos Estados Unidos, toda vez que eu tenho um novo é todo um bafafá, porque você pode conhecer a pessoa, ver ela como presidente do Banco Central e outros 500. Então assim, é mais de dois anos de tranquilidade, esse é menos um pepino. Então acho que é bem positivo. Volto a reforçar, acho que é bem positivo porque ele faz o trabalho dele, que é aquele dali, bem e de um jeito que não chama muita atenção. Então acho que é positivo porque ele é uma engrenagem pequena que participa de um pedaço e não incomoda, esse é o ponto que eu acho que é positivo.